Eu já sonho com isso desde que eu era criança. O ouro do Magalhães. O maior tesouro que nunca fui achando. Cinco bilhões. Quando a gente começa? Toma, põe no ouvido. Alô? Alô? Eu tô te ouvindo, eu tô aqui do seu lado. O seu irmão achava que tinha uma última peça. Você conhece meu irmão-san? O que mais você não tá me contando? Não tem noção de quem você tá ajudando, né? Sane! Rápido! Eu vou demorar mais do que eu esperava, rapaz. Eu imagino que seja metade, metade. Metade, metade? Você leva 10% e eu tô sendo generoso. Nossa! Procura uns paraquedas. O quê? Ou tem uma ideia melhor pra pular do avião? Não, é droga! Nossa, cara, me desculpa! Faz mal, sério! Há 500 anos, minha família achou a maior fortuna do mundo e foi traída. Muito sangue. Você tá ótimo. Ai, não acabou, não. Oi, ainda tá comendo? Bobongo! E pra que a gata? É pra você. O quê? A sua vida parece super triste. Não, não, não. Eu não vou cuidar desse bicho. Muito bem. Oh... Legenda Adriana Zanotto